Vamos lá, crianças, dar início a nossa aula de quarta-feira, né? Vamos começar com a nossa aula de matemática e hoje, para dar início, nós vamos revisar, né? Vamos corrigir, na verdade. Vamos ver se você respondeu corretamente a atividade que ficou da página 91 e 92. Ela era um pouquinho complicada, eu expliquei, eu acho que deu para vocês entenderem, mas agora eu vou explicar novamente, mostrando como é que se resolve, tá certo? A questão da página 91 pediu para que você recortasse as figuras geométricas planas que estão no anexo 10, na página 143, para que você observasse atentamente, buscando semelhanças e diferentes diferenças. E depois, em seguida, formar quatro grupos com as figuras que são semelhantes e colar nos quadros. Lembre-se de dar um nome para cada grupo. Então, essa foi a tarefa que ficou para ser feita. Eu expliquei para recortarem, separarem quatro grupos. Como vocês iam fazer essa separação? Pela quantidade de lados, né? De cada figura, vocês iam formar quatro grupos. O primeiro grupo que eu pedi para que fosse formado, são das figuras geométricas planas que não tem lado. Então, lá, tá minhas figuras, essas, só essas duas iam fazer parte do primeiro grupo. São dois círculos. Os círculos têm lados? Não têm lados. São figuras redondinhas, né? São curvas, então, elas não têm lado. Essas duas figuras, as que fazem parte do primeiro grupo. No segundo grupo, eu falei que seriam as figuras que têm três lados. Somente essas duas figuras iam fazer parte do segundo grupo. Essa com três lados e esse também, que são os triângulos. Esse triângulo, ele é mais altinho e esse, mais larguinho. Mas, são os dois, são as duas imagens que têm três lados. Essas seriam do segundo grupo. Já no quarto grupo, você viu qual, no terceiro grupo, é o grupo que mais tem figuras. A gente colou, né? Encontrou essa, quadrado. Tem essa outra figura com quatro lados. Temos este retângulo também, que tem quatro lados. Temos este outro retângulo, que também tem quatro lados, essa figura, e mais essa figura com quatro lados. Então, são essas que fazem parte do terceiro grupo, das figuras com quatro lados. E, para finalizar, o grupo de figuras que têm mais de três, mais de quatro lados. Nós temos essa figura, que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa aqui, tem seis lados. Temos essa outra figura, que vai fazer parte do último grupo, que tem um, dois, três, quatro, cinco. Que tem cinco lados. E essa última figura, que faz parte do último grupo, que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis lados também. Então, assim que era para ser feita, a divisão dos grupos. Dividir as figuras por quantidades de lados. Agora, a atividade de hoje é a da página 93. Você e seus colegas vão participar de um ditado diferente. O professor dará orientações para que você faça um desenho usando figuras geométricas no quadriculado abaixo. Então, você vai ter este quadro, que tem vários, vários quadrinhos. E, quando você pintar alguns quadrinhos, você pode formar uma figura geométrica. Eu irei dizer quais são as figuras que você poderá fazer aqui, tá bom? Então, a primeira figura que você vai desenhar vai ser um triângulo. Tia, dá para fazer um triângulo na malha geométrica? Sim, dá para você fazer um triângulo, né? Você vai escolher um ponto de onde começar e vai pintar os quadradinhos. Ó, esse cantinho aqui, você pode fazer a pontinha do triângulo. E aí, vai pintando os quadrinhos aqui embaixo. Não precisa ficar bem retinho aqui, não. Mas, você pode usar para fazer um triângulo. Então, a primeira forma que eu quero que você faça a primeira figura geométrica é o triângulo. Depois que você desenhar o triângulo na malha, você vai desenhar, pintar o retângulo. Como é que eu vou pintar o retângulo? Lembrando que o retângulo, ele tem os quatro lados. Tem quatro lados. Dois são maiores e dois são menores. Então, em algum lado, em dois lados, você vai ter que pintar mais quadrinhos do que os outros dois. Aí, você escolhe, vai pintando os quadrinhos até formar uma figura que tenha a forma do retângulo. E por último, você escolhe em qualquer lugar e pinta um quadrado. Em qual é o lugar que você vai fazer o seu quadrado? Lembrando que o quadrado, ele tem os quatro lados iguais. Então, tem que ter a mesma quantidade de quadro, de quadrinho, de todos os lados. Tá certo? Compare seu desenho com os de seus colegas e juntos analise as semelhanças e as diferenças. Então, nessa parte, você vai mandar a foto pra mim, pra que eu possa ver como ficou o seu desenho. O desenho que você fez das figuras geométricas, tá bom? Faça com capricho, com atenção, cuidado pra não errar a quantidade de quadrinhos. Tem que ter noção de quantos quadrinhos você vai pintar em cada figura geométrica. Lembrando, você vai desenhar um triângulo, vai pintar um triângulo, retângulo e um quadrado. Tia, faltou uma, o círculo. Será que o círculo dava pra pintar aí nessa malha, nesse quadriculado? Eu acho um pouco difícil, né? Então, faça sua atividade com atenção e vamos responder e passar para a próxima aula.